Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Parque de Diversões Abandonados Misteriosos Link na descrição Olá, meninos e meninas Vídeos novos duas vezes na semana, quarta e domingo Clique em gostei, inscreva-se no canal que não é inscrito E ative o sino para não perder nenhum vídeo E veja no seu e-mail se tem algum vídeo novo no meu canal Hoje nós vamos falar sobre a origem do Papai Noel Espero que vocês vejam o vídeo até o fim Porque isso ajuda muito na divulgação E vamos ao vídeo Conforme a lenda, Papai Noel mora no extremo norte Numa terra de neve eterna Na versão americana, ele mora em sua casa no polo norte Enquanto na versão britânica, frequentemente se diz que ele reside nas montanhas De Corcavá Tunturi, na Lapônia, Filândia Papai Noel vive com sua esposa, mamãe Noel E cotáveis elfos mágicos e oito ou nove renas voadoras Outra lenda popular diz que ele faz uma lista de crianças ao redor do mundo Classificando-as de acordo com seu comportamento E que entrega presentes como brinquedos ou doces A todos os garotos e garotas bem comportadas no mundo E às vezes carvão às crianças mal comportadas Na noite da véspera de Natal Papai Noel consegue esse efeito anual Com o auxílio de elfos que fazem os brinquedos na oficina E das renas que puxam o trenó Uma das pessoas que ajudaram a dar força à lenda do Papai Noel Foi Clemente Clerc Murray Um professor de literatura grega de Nova York Que lançou o poema Uma Visita de São Nicolau em 1822 Escrito para seus seis filhos Nesse poema, Murray divulgava a versão de que ele viajava no trenó Puxado por renas Ele também ajudou a popularizar outras características do bom velhinho Tais como entrar pela chaminé O caso da chaminé, inclusive, é um dos mais curiosos na lenda do Papai Noel Alguns estudiosos defendem que isso se deve ao fato De que várias pessoas tinham o costume de limpar as chaminés no ano novo Para permitir que a boa sorte entrasse na casa durante o resto do ano No poema, várias tradições foram buscadas de diversas fontes E a verdadeira explicação da chaminé veio da Finlândia Os antigos lapões viviam em pequenas tendas semelhantes a inglês Que era coberta com pele de rena A entrada para essa casa era um buraco no telhado A última e mais importante característica incluída na figura do Papai Noel É sua blusa vermelha e branca Antigamente, ele usava um traje verde e costumava usar um gorro também verde na cabeça E o visor vermelho e branco ganhou impulso em 1931 Quando a Coca-Cola realizou uma grande campanha publicitária Usando o Papai Noel vestido conforme a criação da Nastia E eu acreditava que o Papai Noel trazia Coca-Cola e também brinquedos Historicamente, a Coca-Cola não foi a primeira empresa de bebidas não alcoólica A usar este visual moderno numa campanha publicitária Já em 1915, a Witte Rock, não sei falar o nome direito Tinha feito para vender água mineral Tornou-a a recorrer ao visual para um anúncio da Ginge Ale em 1923 Ainda mais cedo, o gorducho vestido no atual traje vermelho e branco Já tinha aparecido em várias capas da revista Pulque Nos primeiros anos do século XX Nos países do norte da Europa Diz a tradição que o Papai Noel não vive propriamente no Polo Norte Mas sim na Lapônia Mais propriamente na cidade de Rovaniemi Onde de fato existe o escritório do Papai Noel Bem como o parque conhecido como Santa Parque Que se tornou uma atração turística do local Criou-se inclusive o endereço oficial como residência do Papai Noel Em função disso, a região de Penedo, distrito da Itália No Rio de Janeiro, que é uma colônia finlandesa Se autodeclarou como a residência de verão do Papai Noel As renas As renas do Papai Noel são as únicas renas do mundo que sabe voar Ajudando-o a entregar os presentes para as crianças do mundo todo na noite de Natal Quando o Papai Noel ou o Pai Natal, como os portugueses falam Pede para serem rápidas Elas podem ser as mais rápidas renas do mundo Mas quando ele quer, elas tornam-se lentas A quantidade de rena que puxa o trenó é controversa Tudo por causa da rena conhecida como Rudolfi Existe uma lenda que diz que Rudolfi teria entrado para a equipe de renas titulares Por ter o nariz vermelho e brilhante E que ajuda a guiar as outras renas durante as tempestades E a partir daquele ano, a quantidade de rena passou a ser nove diferentes dos trenós tradicionais Puxado por oito rena Tal lenda foi criado em 1939 E retratado no filme Rudolfi, a rena do nariz vermelho 1960 a 1998 O nome das renas em inglês são Rudolfi, Dar, Dancer e vários outros nomes em inglês Em português são Rodolfo, Corredora, Dançarina, Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão e Relâmpago É muito bonita a história do Papai Noel Vocês gostaram?